Olá galera, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, comigo está tudo bem, graças a Deus. No vídeo de hoje a gente vai refazer, a gente vai fazer a receita que a Ana Maria Braga ensinou lá no programa dela, que é uma receita de leite condensado, ela falou que fica igualzinho, e só vai 3 ingredientes, é muito fácil para dar certo. Então, gente, já compartilha esse vídeo, se inscreva no canal se você não for inscrita, ativa o sininho para receber todas as notificações, porque aqui tem canal toda segunda, quarta e sexta. E aí, gente, compartilha essa receita no seu Facebook, em toda a sua rede social, porque se der certo, gente, para que gastar tanto dinheiro, que é super barata essa receita. Então, bora lá para o vídeo? Para essa receita, vamos usar meio copo de água, não, meia xícara, é xícara, gente, eu coloquei no copo, mas é a mesma medida, tá? Meia xícara de água, uma xícara de leite em pó e uma xícara de açúcar cristalizado, tá? Você tem que colocar, ela falou que você tem que colocar nessa sequência, tá? Vou despejar tudo aqui e a gente vai fazer. Gente, eu vou fazer igualzinho ela falou, ela falou que primeiro tem que colocar a xícara de água morna, depois o leite em pó, ela falou que ela testou várias maneiras para chegar a essa, e depois o açúcar. Olha, lá no, ela não falou se tem que bater em velocidade alta ou baixo, mas eu vou bater em velocidade alta. Agora, gente, você vai bater aqui por cinco minutos, sem parar, tá? Eu vou dar uma batidinha e vou pausar, porque senão o vídeo vai ficar muito longo, mas bata por cinco minutos. Gente, eu deixei bater os cinco minutinhos que ela pediu, e agora a gente vai ver o resultado disso daqui, gente. Se dá certo ou não, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó, vou despejar aqui nessa bacia para vocês verem. Ó. A consistência que ele fica, ó. Vendo? Vou provar já para ver se fica bom. Vou já provar para ver se fica bom. Agora é o momento, hora da verdade. Sobre a consistência, eu acho que tem que deixar um pouco na geladeira. Mas, ó, a consistência, ó. Ó. Tá vendo? Não sei se tá focando direito, ó. Eu acho que tem que levar ele um pouco na geladeira, mas ele ficou com uma consistência boa. Agora eu vou provar pra dizer pra vocês. Peraí que tem até um bolinho aqui. Deixa eu provar assim primeiro, depois eu coloco no bolo. Não vou devolver a colher ali não, né? Gente, não é que fica bom. Como é delícia. Não fica igualzinho o leite condensado. Se eu falar que fica igualzinho, não fica. Mas, ele fica muito bom. Eu acho que pra você fazer receitas, dá pra você fazer receitas. E ele fica mais pro leite condensado do que pra aquele leite lá semi-desnatado. Esse leite que tá fazendo aí agora, que tá fazendo um monte de semi-desnatado, de mistura não sei o quê. Ó, lá vem a colher, tá, gente? Pra mim, só provar. Eu acho que depois que ele vai um pouquinho mais na geladeira, ele vai ficar mais consistente, ó. Tá bom? Então, esse foi o vídeo de hoje. Fazendo o leite condensado, que a Ana Maria Braga ensinou. Tá aprovado. Pode fazer. Peraí. Peraí. Então, deixa, gente, deixa eu mostrar pra vocês como ficou, depois de duas horas na geladeira, ó. Como ele engrossou. Ó, tá vendo? Ficou até amarelinho, ó. Olha. Tá vendo? Olha como ele engrossou. Ficou melhor do que antes, ó. Ó. Deixa eu virar a câmera pra vocês... Gente, olha isso. Se não ficou com a consistência de leite condensado. Perfeito. Nossa, eu amei, ó. Olha, gente. Tem que colocar duas horas na geladeira. Então, esse foi o vídeo. Só voltei pra mostrar como é que ele fica depois de você deixar duas horas na geladeira. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto